E aí galera, beleza? Dorinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez estamos aqui galera com o Minecraft Hexit. Sim galera, Minecraft Hexit. Aqui no canal, acho que sem querer eu mostrei minha surpresa. Não sei, vou dar uma dica, vou dar uma dica. E essa é minha surpresa pra vocês galera. Olha, minha casa foi construída. É por isso que eu não tava trazendo vídeos de Hexit galera. Tava construindo minha casa, construindo tudo aqui. E até que enfim eu consegui construir né e tal. Eu não peguei nada no criativo. Ender meu maldito, tá gritando ali. Ó, aqui tá tudo certo. Não sei porque eu fiquei quebrando isso aqui não, pra falar que tá tudo certo, mas tudo bem. É, ok? Olha, tem uma peninha de chocobo. E galera... E olha o pinguim preso. Tem umas notícias pra vocês. Uma é que desbugou o troço da escada. Ó, ó. Agora eu consigo subir de novo as escadas. Não sei porquê. Não fiz nada de diferente. Só se eu configurei o... Optifine de algum jeito, sei lá. Mas beleza. É, não sei se vocês estão ouvindo barulho no fundo galera. Se tiver, desculpa mesmo. É que eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo e resolvi gravar. É, então... Ai. Ok. Vamos pra cá. A gente sobe. Ok, vamos pra cá. Aê. Olha galera, aqui tem a minha plantaçãozinha pra... Deixar o chocobo, né? Comido. Comido não tem uma boa coisa de se falar. Pra deixar o chocobo alimentado. O chocobo alimentado acho que é uma palavra boa pra distinguir isso. Ok. Tô precisando um pouquinho de sementes. E dessas coisas. Nossa. Deu pôr uma semente. E galera, também tem outra novidade. Muito triste. Meu chocobo galera, o amarelo. Ele morreu. Ou ela, né? Não sei. É... Ele... Depois daquela bolsinha que eu tinha colocado nele. Ele ficou me seguindo sempre. Achei muito legal isso, né? Só que eu caí em uma ravina, galera. E eu achei que não ia tomar dano. Mas, pelo que parece, o chocobo toma dano quando cai de altura. Eu não sabia. E ele morreu, galera. Ele morreu. Sim, galera. Infelizmente, nosso lindo chocobo amarelo morreu. Mas não tem problema, né? Acho que... Eu já tinha até a semente aqui. A fruta que eu dou pra ele cruzar, né? Mas mesmo assim, não adiantou. Ele morreu. Ai, que pena. Queria fazer um chocobinho antes. Mas isso não deu. Então vamos parar de chorar pelo leite derramado. Aqui não tá derramado nada. Mas, ok. Olha, galera. Isso aqui é um crystal green. Não sei pra que, né? Mas... É... Não sei porque chama isso, né? Não tem nada a ver com cristal. Não sei onde eu tô guardando eles. E eu tenho já 10 dessa frutinha aqui. Agora 11. É... Peixe cru. Temos um peixe cru aqui. É... Não sei pra que a gente quer peixe cru. Ah, lembrei. A gente tem pinguim. É... Vamos lá pescar um pouco, galera. Pra vocês verem os pinguins cruzarem. Eu não cruzei ainda eles. Mas... Essa surpresa. Onde eles estão? Como eles estão? É... O ambiente que eles estão? E... Eu não peguei nenhum minério novo, galera. Nada. Eu só... Peguei o que eu precisava pra construir a minha casa aqui. E deixar em ordem o jogo. É... É isso que eu queria falar. Ok. Peguei. Ok. Agora vamos lá cruzar eles. Os nossos pinguins. Vamos cruzar pinguins. E vamos ter uma criação de pinguins. Eu não sei pra que a gente quer uma criação de pinguins. Mas... Eles são inúteis. Mas tudo bem, né? Vamos fingir que tem alguma utilidade eles. Olha só. Olha só. Olha só. Olha, tem ouro. Ah, fez tempo, né? Que tinha ouro ali. É... Galera, vocês disseram que eu sou atrapalhado. Obrigado. Valeu. É... Eu sou mesmo, eu admito. Mas... Não tanto. Ou muito. Não sei. Ok. Olha onde meus pinguins ficam. Que beleza. Em algum lugar, acho. Ok. Pronto. Olha só. Lembrando, galera. Não peguei nada disso no criativo. Foi tudo na marra mesmo. É... É, pra você que chegou agora aí no vídeo, né? Até parece que tá fazendo live. Aí, vai. Isso, isso. Sai pinguinzinho. Outro pinguin. Cadê o pinguinzinho? Que beleza. Galera, olha isso. Um mini pinguinzinho. Ai, que legal. Ok, vamos. Aqui. Ok, acho que mais animado. Bem mais animado que vocês. É um pinguinzinho. Se você gostar, meu pinguin, manda hashtag pinguinbelezinha. Não, tô zoando, galera. Não coloque isso nos comentários. Que coisa ridícula. É... Ok. Aí. Ok. Minha cama, ela... Minha cama. Minha cama, ela continua daquele jeito lá, né? Embaixo de um bloco. É muito legal. Olha só. Olha aqui embaixo. Até ficou legalzinho, né? A casa. Eu coletei muita madeira, mas não foi tão difícil, admito. Aqui pode colocar. Não sei o que eu vou precisar levar. Vou levar só um 20... Um 14... Um 20 e 14? É, é. Certinho, Doninho. Um 20 e 14. Jogou bupeque. Não. Gelatina ou slime. Cerca. Pena. Temos os blocos aqui. Aqui nós temos as armaduras. Eu acho que eu preciso levar. Acho que eu vou levar de Dima. Caramba. Bota. Não. Essa bota. O escudo. Esse aqui. E... Esse peitoral. Pronto. Estamos equipados aqui já. Bem legal. Uou! Pian. Faja de vizinhos. Estudando a meige. Nossa! Dá pra gente usar o escudo como... Então aqui vai dar ali. E aqui. Nossa! Isso aqui dá bem menos proteção. Ok. Vamos deixar o escudo aqui mesmo, né? Eu acho que é isso. Agora dá mais efeito. Mas é legal esse negócio, né? De colocar escudo como roupa. Tá. Acho que eu vou colocar esse peitoral de ferro. Esse aqui eu vou guardar. Pronto. Olha, galera. Clicando as coisas se ajeitam. Eu vou deixar tudo espalhado aqui. E agora... Clica aqui. Tudo se ajeita. Nossa! Se fosse tudo tão fácil assim, né? Ó! Você clica com aquela rodinha do mouse, galera. E tudo se ajeita. Então... Fica a dica aí pra você que quer organizar seu inventário. É aqui. Não. Vamos começar daqui, ó. Aqui estão nossas ferramentas. Eu fiz isso aqui e não sei ainda pra que que serve. A gente serve pra cultivar a terra. Isso aqui, galera, é muito interessante. Ele dá um dano grande. Ou seja, serve como espada. Serve também como... Não. Cadê? Não lembro pra que que ele serve. Nossa, galera. Eu não usei todo o lag. Tô andando muito rapidamente rápido aqui. Aqui eu também reservei pra outra plantação, mas eu não fiz ainda. Tá. Não dá pra cultivar a terra com ele. Eu sei que ele é mil e uma utilidades. Basicamente isso. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vocês já viram que ele... É uma pá? Ó. E eles também pegam madeira. E dá um grande dano também. Isso é bom. É... Como que chama? É... Eu ganhei de um Slime King, galera. E, galera, veio uma coisa muito épica. Vocês não tem noção, galera. É, bati no microfone sem querer. Tipo assim. Tinha um Slime... É gigantesco. Um Slime King. E... Cadê? Cadê a minha prova? Que ele tava aqui mesmo? Ele explodiu por aqui. Aqui, ó. Foi aqui que ele explodiu. Aqui era tudo terra. É... Cara... Daí... Daí... Eu vi uma cabeça de Creeper em cima dele. Daí eu cheguei perto. Explodiu o Slime. Era um Creeper Jockey, galera. Um Creeper Slime Jockey. Sim. Nossa, galera. Eu fiquei muito feliz. Eu nem tava gravando, infelizmente. Eu tava com a minha casa. Vamos guardar isso aqui. Tá, aqui tá tudo. Não. Esquendo outros. Tá, tudo certo. Minérios. Temos esses minérios aqui. É... Corrida. Hã? Não, corrida. Eu explodiu. Eu tinha colocado corrida. Falei, nossa. O Zanin tá louco. É... Aqui. Ok. Sementes. Almas. Ah, não. Armas. Nossa, galera. Tô lendo bem. Olha. E eu descobri que dá pra fazer essa espada aqui, ó, galera. É uma Iron... Espada gigante. Ó. Ó. E dá o dobro de dano. Mas, eu vou fazer outra, acho. Pra levar. Vou levar isso aqui. Se o caso o monstro estiver me atacando muito. Flash, acho que eu não vou precisar. Só quando a gente vai pro Nether. Ok. É... Espada... Didyma. Não. Didyma é fraca. Comparado a outra. Isso aqui... Não. Isso aqui também não é muito forte. Ok. Corrida. Já pegamos... Quantas? Olha. Também tem essas quantas aqui. Outros. Aí. Aqui que eu guardo isso. Pronto. E... Também tem isso, ó. Blue Slime... Pra cabeça. Sério? Pra cabeça isso aqui? Não. Lols. Deixa eu ver. Dá pra cortar a acção rápido? Não. Lols. Acho que isso aqui não serve pra nada. Mas, vamos colocar em ferramentas, né? Pra fazer o quê? Ok. Aqui. Ah, outro. Vou deixar aqui. Esse aqui. Ó, Cotton é algodão. Nossa, galera. Tô traduzindo coisas muito óbvias, acho. Aqui... Ah, isso aqui eu acho que vou colocar lá na minha casa. Isso aqui também. Outros. Ah, aqui... Não, livros. Aqui é onde ficam os livros que a gente tem de encantamento. Aqui é... Coisas diversas. Tudo que tiver sobrando e não tiver que colocar, eu coloco aqui. E vamos guardar aqui nossos blocos que a gente não precisa. Ok. Acho que só... Hum, vamos levar um machado, se acaso a gente achar algum tipo de árvore. É raro a gente usa o machado. Ok. Vamos dormir agora. Que eu acho que já tá de noite, né? Aqui e aqui. Prontinho. Deixa eu ver. O que a gente coloca aqui? Ah, devolve. Nossa, olha que interessante. Uh. Agora aqui. Ó. Depois eu vou enfeitar essa mesinha. Será que eu tenho alguma coisa nas fornalhas? Não. 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 Galera, eu também tô jogando de Slend Tubs esses dias e descobri que eu não tenho mais medo. Sim, é uma bobagem eu ter medo de Slend Tubs. É... E... Consegui pegar nove tortas. Assim, nove tortas. Que progresso. É... Ok. Fica aí, Chocobo. Essa viagem você não vai junto, mas... Eu vou te... Não, não vou te levar, não, amigo. Eu ia falar. Não vai junto, mas eu vou te levar. Como alguém não vai junto, ele ia levado junto. Tá. Ó. Ó. Essa espada é muito boa. Dois hits a já matar anha. Ou seja, estamos mega protegidos. Ferramentas. Picareta de ferro, galera. Nossa. Por que eu falei picareta de ferro? Picareta de ferro é uma coisa normal. É... Tá, eu já tô levando o machado. Acho que eu vou levar um pouquinho mais de comida. Pronto. Só um pouquinho. Aqui. Agora a gente vai... Não, não. Esqueci de pegar o capacete. Aí. Coifo. Aqui a gente tem mais... Por enquanto tá com mais resistência. Mais tempo de... Que a gente pode usar sem ela quebrar. Por isso que eu coloquei ela. Ok. Olha. O bom é que a nossa proteção tá quase inteira ali na... Nos... Trocinhos. Olha, porco. Depois eu vou prender eles ali. Eu tenho uma cenoura. Eles não. Ele. Eu procuro outro. É. Eu tô procurando, galera. Agora, nesse momento... Não há plato. Agora, nesse momento. Achei que era agora, não é depois. É... É... Tipo, agora eu tô procurando... Um... Um chocobo. E... Tá. Eu não sei quanto tempo já foi de vídeo, galera. Ok. Vamos só achar um chocobo e pronto. Eu acabo o vídeo. Não sei se vocês querem que eu acabe. Mas eu tenho que acabar. Eu tenho que terminar esse vídeo. Mas não termine. Mas eu tenho que terminar. Que coisa sem graça eu falei agora. Nossa. Que isso, Dorinho. Não fale mais isso. Olha só. Lulas. Moluscos. Não, não, não. Ok. Ah, isso aqui. Vamos ver o que ela faz. Ela faz madeira. Faz. Tem várias cores de madeira. Isso aí acho que é bom. Ok. Olha, galera. Redstone. Ai. 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 Ui. Ui. Ai. 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 Ok. Parei. Olha ali, galera. Vamos pra aquela terra distante. Achei um chocobo. 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 Nossa. Eu também tô tão rápido aqui. Quando chegar lá o chocobo já ter voado. Comido uma galinha. Matado um leão. Fulado no cachimbo. Vou pegar agora um chocobo sem aquelas peninhas na cabeça. Coloridas. Porque. Um. Segundo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nossa, galera. No sétimo, hein. Aí. Vem. Ó. Vem. Aí. Pronto. Já temos uma pena de chocobo também. Vamos voltar pra casa. O. 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 O Remini Map não tá marcando onde a casa, galera. E agora. Vamos ter que achar a casa na raça. Vamos, chocobo. Vamos. A gente vai achar a nossa casa, né, chocobo? Talvez. Não fale talvez, chocobo? Fale. Com certeza. Com certeza. Nossa. Por que eu tô falando isso? Parece que eu dou linha retardada. Olha. Ali tem uma vila. Vou marcar aqui um waypoint. Ah, não. Acho que... Sei lá. O bom é que eu achei minha casa. Fica pra lá. E vamos cruzar chocobo. Vamos ver o que sai. Acho que sai um chocobinho. Se sai um pinguinzinho, sai um chocobinho. E depois, galera, eu vou esperar anoitecer pra finalizar o vídeo. Que eu acho que eu vou ter uma... Eu quero ter uma lutinha com os bichos da noite. Aqui. Tem que sair de você. Deixa eu sair. Ou. Deixa eu sair, maldito. Maldito. Eu preciso sair de você. Aê. Ok. Esqueci de pegar o negócio de cruzar. Ficaram felizes de um ver o outro, né? Eu voltei. Agora é pra ficar. Nossa. Que isso, Dorinho? Coisas vodininhas. Minha tretas, mano. Cadê? Ah, se roubou. Aqui. Não. Nossa, eu peguei forte. O que que esse troço tá fazendo aqui dentro? Nossa, a vara de peça. Nossa, galera. Desorganizei totalmente esse troço. Ok. Agora vamos ali fazer nosso socobo. Chocobo cruzar. Você cruza com ela. Isso. Isso. Saiu, chocobinho. Chocobinho. Galera. Olha o nosso chocobinho aqui. Que belezinha. Vamos lá. Vamos domesticar o chocobo. Pequeno. Ah, não. Acho que eu tenho que... Vou fechar esses troços ali com cerca. Para o chocobo não fugir nem o chocobinho, né? Ok. Vamos pegar. Aqui eu tenho algumas cercas. Outras. Aqui. Tem 25. Acho que é o suficiente pra cercar. Aliás, não vou cercar inteiro. Só vou tampar ali os buracos. Isso. Tipo aqui, ó. Tá precisando de uma cerca e outra cerca. E não dá pra passar, ó. Ah, dá sim. Mas primeiro vamos tampar só assim. Pra dificultar a passagem dele, né? Ok. Aqui. Aqui. Deveia ter melhorado a cerca do chocobo, né? Com o tempo que eu tive. Aqui. 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 Aí, aqui, é claro. Aqui. Ah, nossa. Dá pra passar de boa. E dorinho. Vou ter que fazer mais madeira. Acho que eu tenho algumas madeiras reservas ali. Se eu tiver, eu já passo já a cerca. E de boas, de boas. E aqui. Acho que vai ser uma grande jornada. Uma nova jornada. Com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Pra ser dos mestres o melhor. Turu, 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 joto. Por que que eu tô cantando Pokémon aqui? Ok. Vamos ver. Outros. Não. Sim, é outros. Não. É blocos que eu preciso de madeira. Aqui tem blocos. Tenho oito. Tenho trinta e sete ali. Acho que é o suficiente. Se vocês ouviram uma voz no fundo, desculpa. Foi a maldita da minha irmã. Mas tomara que eu não tenha ouvido. Se ouviu também, vou deixar. Galera, não importa. Mas eu peço desculpas aí. E se eu vejo que a minha craft table é roxa. É uma madeira de uma árvore que eu peguei. É... Ok. Vamos agora... Stick. Será que o stick disso aqui vai ficar amarelo? Não. Stick, amarelo. Dá tudo stick mesmo. Aqui. 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 Pronto. Aqui. 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 E aqui. E trinta. Nossa. Já deu bastante. Achei que ia dar bem menos. E aqui. 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 E... Foi também. Prontinho. Galera, acho que a gente tem o tanto de cerca que a gente precisa. Tomara. Agora a gente já pode cercar o chocobus. Tomara que o filhotinho também não tenha fugido. Filhotinho. 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 Não, galera. E o filhote? Não. Não, 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 não. Isso não tá certo. Eu vou vasculhar canto por canto depois pra achar esse maldito filhote. Até porque eu posso vasculhar ele. Vou colocar aqui. Aqui. E agora a gente vai colocar aqui. A gente quebra. Não, não vou quebrar nada. Aqui. Vamos lá. Eu deixei aberto ali, galera. Fai, o Dorinho. Tomara que ele goste de mim e caia aqui de novo sozinho, né? Enquanto eu construo o resto da casa dos pais dele. Né, chocobus? Você vai fazer isso, né? Porque você gosta de mim muito. Chocobus, vai procurar seu filho e vai. Eu autorizo. Vamos. Vamos yellow, chocobus. Vamos outro yellow, chocobus. Double yellow, chocobus. Tomara que os dois não sejam machos, né? Que ia ser estranho se os dois cruzarem. É, com certeza os dois não são machos, né? Depois eu vou fazer o trocinho lá pra ver qual é qual. Qual é o macho, qual é a fêmea. Ok, vamos ver se isso aí é spore também, né? Tipo, o macho pode botar ovo. Sei lá. E galera, eu queria perguntar pra vocês. Vocês querem que eu continue a série de... Ou melhor, comece outra série de spore? Essa é uma pergunta que... Tá rebatendo aqui na minha cabeça. E outra coisa aí é que eu fiz uma animaçãozinha aí. Dois testes de animações pro canal. Enquanto eu não trazia vídeo. Porque aconteceu uma coisa muito louca aqui em casa. Que ficou... Vingou uma goteira foda aqui no quarto. Daí a net ficou ruim. Que tipo, entupiu uma calha, acho. Sim, entupiu a calha. Daí... Deixa eu ver o... Tipo, a chuva parecia que tava dentro do quarto. A luz parecia que era uma cachoeira. De tanta água que saiu, mas... Agora eu acho que já tá tudo certo. Tá de boas na lagoa. Tranquilo como esquilo. É... Rápido que nem sapápido. Nossa! Essa ficou foda. E eu que inventei. Por isso ficou tão ruim, Dorin. Ok. Não ficou ruim. Ficou legal. Não. Ficou ruim. Tá, Dorin. Pode se confundir aí de falar. Se não, vou te matar. Eu vou pegar uma faca e te dar um tiro. Ok. What, Dorin? Pegar faca e dar tiro, velho? Como você vai fazer isso? Cara, eu tô falando de mim como se eu fosse outra pessoa, né? Que retardadice, Dorin. Dorin não. Que retardadice eu. Sei lá. Não tô acostumado a falar de mim. Tô falando de mim mesmo. Pelo menos nos vídeos, não. Ok. Galera, eu também não trouxe vídeos. Outra justificativa, né? Que eu tenho é por causa das provas, galera. Tá tendo provas aí na escola. E eu tô indo bem nas provas, galera. Ah, tudo 10 aqui, velho. É nóis aí na veia. Mas vamos parar de falar de escola. Porque Dorin não fala de... Achei. Oi, você quer esse? Vem pegar. Vem pegar. Vem pegar. Sabe seu pai ou sua mãe? Eu domestiquei eles, né? Então, né? Nossa, cara. Que legal. É, e bem. Você podia ser domesticado também, né? Ah. Que legal. Isso! Isso! Ah, galera! Conseguimos prender... Ah, beleza. Eu disse que ia terminar o vídeo à noite, né? Então, agora ficou à noite. Vai começar a aparecer os montos pra gente batalhar. E tô preparado. Cadê os montos? Vem. Cadê vocês? Um slime jockey. Filho da mãe. Olha, tem arco encantado. Essa vai ser uma batalha foda. Nossa, matei o slime em um hit. Nossa. Então, slime. Matei o creeper. Matei o creeper. O creeper também se mata em dois hit. Eu sou um creeper. Matei a padeira paradida. TNT na vida. Se eu me matar, eu vou explodir. Sua casa destruir. Velho. Não me invite, velho. Eu sou um creeper. Verde e meio preto. Ah. Não se engane. Creeper é aqui. Creeper é aqui. E não se espante, velho. Creeper é foda. Creeper animal. Me saca dentro. Creeper é foda. Creeper animal. Creeper é foda de matar. Creeper é foda de matar. Também não sou racional. Eu também. Mas parece o que penso. Nossa, caiu alguma coisa por aqui, galera. Não sei se vocês viram. E depois eu termino a música do creeper. Creeper é foda de matar. Um parasita de TNT. Vamos ver. Você vai escolher. Creeper ou Heerobrine. Eu não sei o que falar. Creeper é foda de matar. Heerobrine é mais. Tenho certeza. Meu irmão. Os olhos não enxerga. Nenhuma cor, não. Mas digamos assim. Ele não é daltônico. Ele não enxerga. Por nenhum dos olhos. Dos olhos, né. Eu tinha aqui pra rimar. Mas tudo bem. Então, galera. Caiu uma estrela cadente aqui. Eu queria achar ela. Porque. É muito massa quando cai uma estrela cadente. E eu queria ver o que ela é. É. Creeper. Parasita de TNT. Meu nome é Tepadeira. Significado mais. Dane. Vai ver o resultado. Meu nome provoca. O que eu vou lá em casa. Sonho com o Creeper. Nossa. O que é aquilo? Ah. É um porco. Tô bem. Só que não. Ok, galera. Acho que. Beleza. A música do Creeper até ficou da hora, né. Olha. Um passarinho. Uma zoeira. Ok, galera. Acho que. Esse vídeo vai ficando. Por aqui, né. Eu acho que sim. É. Deixa eu matar ali. Outro zumbi. Que ele pode infernizar a vida. E eu não quero. Ah. 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 A gente me chamou de burro, né. Porque eu não pego minérios, galera. Obrigado. Mas. É porque, tipo assim. Eu não passei um monte de minérios, velho. Eu só pego os que me interessam. Tipo ouro. Não tem muito o que. Ah. Que porra é essa, velho? Eu falei um palavrão muito palavroado. Mas. Velho. Como? Ah. Não. Que isso? Por quê? Por que tem isso ali dentro? Olha. Como que eu mato esse bicho? Toma. Matei. Galera. O que era aquilo? Quem chamou ele pra cá? Nossa. Galera. Isso me assustou. E o filhotinho? Aquele bicho matou o filhotinho? Ah, não. Ah, cara. Isso me assustou, velho. Quer uma pena pra você? Não? Ei, maldito. Ah, lembrei, galera. Que eu tenho que fazer. Vamos procurar aqui. Choco. Não. Acho que... Não acho que pede. Eu... Tra... Que foi isso? Eu vi uma explosão. Sim, galera. Teve uma explosão aqui perto. Eita. Não posso sair daqui. Ah, também quem vai me impedir, velho? Vocês? Vocês não vão me impedir, não. Eu vou sair daqui porque eu quero. Porque eu vou. Não terei um Creeper. Aqui e ali. Não tem problema, não. Creeper a gente mata na mão. Somos vida louca. Dorme anos nessa... Coisa! Nossa senhora! Um Creeper Jockey, galera. Ah! Uou! Galera, esse vídeo tá muito emocionante. Como um Creeper Jockey. Aí eu te pergunto, meu amigo. Como que tem um Creeper Jockey aqui? Não sei. Uou! Toma! Vem! Nossa senhora! Esse carne não perde vida. Não morreu. Ok, não perde vida. Só que morre. Fala. Ah, que bugou o da Mane. Tem algum bicho King por aqui. Nossa! Então tá, né? Um dos bichos mais inúteis. Era... Forte. Matei. Usando um zigue-zague aqui. Matamos um esqueleto. Ele é um bicho branco. Com um arco marrom. Eu ia falar com um arco preto pra rimar, né? Mas não deu. Somos esqueletos. Viemos pra matar. Não se engane com a minha aparência. Vou te derrubar com o meu arco. Eu ando por aí. Esqueleto assassino vai te destruir. Não importa se você me acha... Se você não acha que eu... Se eu não como torta. Mas eu consigo... E nós em torta. Não. Tá, isso não ficou bom, galera. Esquece esse último aí. Porque ficou nada a ver. Nada a ver, tio. Olha aí um pinguimzinho tadinho dele. Caiu lá embaixo. Depois eu salvo ele. Ok. Então, galera. Agora, definitivamente, o vídeo vai ficando por aqui. Acho que até se prolongou mais do que tinha que ficar grande, né? Quero aí saber se vocês gostaram do vídeo. Coloquem mesmo sua opinião nos comentários, galera. Por favor, ajuda muito aí eu saber suas opiniões. Pra mim saber como melhorar o vídeo. O que eu tenho que fazer, né? Então, obrigado. Já era. Nossa, já cresceu o outro. Já era. Ok. E agora... Que tal vocês cruzarem de novo? Você. Já. E você. Aê. Outra cor, outra cor, outra cor. Amarelo de novo. Tá. É. A história, galera, no caso, era que... Dava pra fazer chocobo de outras cores, né? Mas tá meio difícil aqui. Se dá mesmo, não sei como. Ok. Tenho que fazer o portãozinho, né? Pra sair daqui de dentro. Porque... Tá meio pobre. Ah. Você viu que o chocobo é pertinho, galera? Chocobo, trollador. Ok. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Nossa. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um... Não dê um bom like. Dê outro like, né? Mesmo assim. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. É... Obrigado aí pra quem assistiu, galera. Ajudou muito mesmo você ter assistido. E, por favor, deixe sua opinião nos comentários, que é o que ajuda muito mesmo. Então, o que eu posso dizer? Falou.